Pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, enquanto isso, vamos ao vídeo. O dia que eu caí de avião lá em Roraima. Nossa, cara, meu Deus do céu! Mano! Pô, velho, o dia que eu tava lá... É uma tragédia isso, né? É que assim, a gente não caiu de explodir, não foi tipo uma queda... Mas teve um pouso forçado. Um pouso extremamente forçado, porque assim, a gente saiu de Roraima, Boa Vista, tava fazendo uma campanha política lá, cheio de equipamento no bagageiro de um aviãozinho, Cessna, 1979, aí tava eu, o Tuxawa, que era um cara que fala Makushi, ele é de uma tribo indígena, então ele traduzia o que os índios falariam pra gente, pra gente gravar lá o doc. Eu tinha um fotógrafo, o Digão e o Ricardinho. E o piloto, seis pessoas numa aeronave, 1979, um Cessninha, velho, é uma Kombi de asa. E aí, cara, a gente subiu. Só que esses aviões antigos, eles não têm um GPS, não tem porcaria nenhuma, uma bússola, é tudo no olhômetro, velho. E aí, o tiozinho tá ao lado, do nada, o tempo fechou, e eu via que ele suava igual tampa de marmita. Ele tinha um chapéuzinho, ele tirava o chapéu, ele abria, porra, eu nunca vi um avião, o cara abria a janela. Ele abria a janela, metia a cara pra fora, fechava a janela, aí eu olhava pra ele e falava, vinha aí, velho. Meu Deus do céu, como assim? Aí eu olhei pra ele e falava assim, porra, tem alguma coisa acontecendo, é possível. Aí eu fiz a feliz em pergunta, né, de, eu falei pra ele, mas, amigão, o que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Ele baixinho assim, né, chegou pra mim assim e falou assim, estamos voando com vapor de gasolina. Eu falei, mas o que que isso quer dizer, né? Tipo, porque nessas horas você quer, você vira débil mental, né? Você fala, mano, me explica direito o que que você tá falando. Ele falou, não, a gente saiu muito pesado, o avião gastou mais do que a gente calculou, por causa do peso, e agora o tempo fechou, eu acho que eu passei o ponto de parada, e eu tô perdido. Você já colocou, você já andou de avião? Já, só o avião verde, né? Normal, você já abriu a janela e tava tudo claro, tipo, no meio da nuvem? Você já pegou esse tipo de situação que você não consegue enxergar nada? Era aquilo, a janelinha do Césninha desse tamanho aqui, ó, era só claridão, você não via nada, cara, não via um palmo pra fora. Ele abria a janelinha e colocava a cabeça pra fora, né? Ele abria pra ver se via, e um vento da porra, né? Você tava 200, sei lá, 300 por hora, não sei quanto que anda aquele trem lá. E aí eu olhei pra ele e falei, bom, e aí ele falou, ó, a gente vai ter que fazer um pouso forçado, eu preciso arranjar um lugar pra gente não virar um charuto. Eu falei, mas como assim um charuto? Ele falou, não, porque se a gente cai no meio das matas, as árvores quebram a asa e vira só o charuto, e a gente vai morrer. Eu falei, que bom, né? Ele falou, é, porque da última vez que eu caí, eu falei, ah, não, velho, não, como assim? O senhor já caiu? Ele falou, é, aqui na Amazônia é normal. Eu falei, como assim, meu senhor? Meu, juro por Deus isso. Aí, beleza, né? Aí eu acho que era Deus, porque eu acredito que tudo tem uma hora, né? Até pra você se dar bem e pra você se dar mal. Cara, tinha uma clareirinha, assim, ó. Ele viu uma nuvem e ele falou assim, meu Deus, a fazenda pôr do sol, ainda me lembro o nome. Ele fez assim, ó. Desceu. Mano, o cu veio parar na garganta, velho. Eu falei, agora ferrou, velho. A hora que ele desceu, assim, ó, ele, sério, eu não sei como que ele parou lá. Porque esses aviõezinhos, eles têm o dom. E ele conseguiu pousar, batendo em tudo, a asa batia no chão, o bagulho. Mano, todo mundo chacoalhando, tinha um cara lá dentro chorando, assim. O cara tinha uma tatuagem. O cara, sabe aqueles malucos rock'n'roll? Cheio das tatuas, você olha pra um cara daquele e fala, mano, esse cara é o machão, né, velho? Porra, foi o primeiro a chorar, velho. E naquele dia, eu falei, meu, não é possível. Aí a gente desceu numa tribo. Tem até foto aqui, depois eu vou... Deixa eu ver se eu achei ela aqui pra ir enquanto eu vou falando, eu vou mostrar. A gente desceu nessa tribo. Tchau.